Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos cure. Leve esse convite. O Senhor está levando, continue levando ele para mais longe da gente, Jesus. Só o Senhor sabe o quanto de guarda ele. Mas antes de continuar, eu quero falar, rezar aqui o Salmo. O versículo 1 e 2 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. É verdade. Mas se nós estivermos cumprindo o que Jesus quer. Não, porque meu pastor, nada me falta. Falta sim. Se nós continuarmos como nós estamos. Orgulhosos, arrogante, pedante, nariz empinado. Se nós continuarmos assim, sem perdoar, sem amar seu irmão, sem ser humilde. Ele é o pastor. Mas vai faltar muita coisa para a gente. Pode acreditar. Se nós, quanto mais vezes, nós estamos orgulhosos, arrogante, pedante, querendo ser o dono do mundo, nariz empinado. Está falta levar uma topada que não vê nem o chão. não perdoando seu irmão, não amando seu irmão, não sendo humilde. Aí essa frase não volta para nós. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Faltará tudo. Porque nós estamos no caminho errado. Aí aqui diz assim. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Também não vamos para águas tranquilas. Se nós continuarmos, como eu falei agora, vamos continuar, não vai em águas tranquilas. Em águas revolutas, águas barrentas, águas revolta. Agora vamos sermos humildes. Vamos amar nosso irmão. Vamos perdoar nossos irmãos. Vamos pregar a palavra. Vamos olhar para o nosso irmão que está ali no chão. Vamos ter um coração bom. Vamos fazer o bem sem olhar quem. Vamos fazer isso. Vamos tirar de nós, de dentro, daqui do coração, o orgulho. Arrogância, o pedantismo. Vamos tirar isso de dentro da gente? Se nós todos terá o orgulho de dentro da gente, jogar lá para longe, terá a arrogância, terá o pedantismo. se nós for amar nossos irmãos, se nós perdoar nossos irmãos, se nós formos humildes, se nós fizermos o bem sem olhar quem, aí sim, pode dizer assim, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me, faz em vez de espaço, guia-me no lançamento águas tranquilas, ele guia corretamente para águas tranquilas. E nada nos faltará. Se fizer isso, se desempinarmos o nosso nariz também, porque Jesus é bom, é justo, é misericordioso, mas ele está vendo tudo. Então, enquanto nós estivermos com esses defeitos todos que eu falei agora aqui, não pense que o pastor vai dar nada a gente, não. Pense nisso. Vamos pensar nisso, vamos fazer o bem, vamos amar o nosso irmão. Mas ele fez o mal a mim, mas Jesus não quer saber se ele fez mal a você. Você tem que perdoar aquela pessoa, mas você não sabe o que ela fez comigo. Jesus não quer saber disso. Ele quer que você perdoe. É por isso que o perdão é difícil. É muito difícil perdoar. Porque se eu perdoo, mas deixa ele lá que eu fico aqui. Jesus não quer esse perdão. Você pode perdoar, agora tem que perdoar do coração. Esquecer, não vai esquecer porque você ainda é doido para esquecer, você não tem amnésia. Mas você pode falar com aquele lamento que você fizeram aquilo com você, mas perdoa, limpa seu coração, tira o ódio do seu coração, aí Jesus olha para você e nada lhe faltará. Pense nisso. E agora eu quero pedir mais uma vez ao Senhor, para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. Cadê meu Deus? Está aqui. O nosso caberninho, Maria Silênia, lá em Natal, Lígia de Freitas e Maria Magdala aqui em Lucrecia e Almina Afonso. E o sargento Paulo Pereira lá em Alexandria. Estão precisando muito, Jesus, da sua cura, da sua mão poderosa. E só o Senhor é que tem a cura. É só o Senhor que tem o remédio, é só o Senhor que é o médico. Tem seus auxiliares, mas o médico geral é o Senhor. Estamos esperando, estamos confiando, contando com a sua colaboração, com o seu apoio, com a sua ajuda e o Senhor vai curar. Então, fé em Deus, o Senhor vai atender. Não é nem a mim, é os outros, porque eu não tenho esse condicionamento do Senhor me atender, mas o Senhor vai atender os outros, se Deus quiser, Jesus. Eu quero também aqui lhe agradecer, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse lindo dia. Olha que coisa linda, Jesus. Nós somos privilegiados todo dia acordar, Jesus bater, acordar a gente, ser um presente. Essa vida é um presente. mas tem um Isaíno que diz que essa vida não presta. Lembre-se, tem milhares que querem estar no seu lugar. Milhares que querem estar no seu lugar, achando que a sua vida é a melhor do mundo. Pois é, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Não gostou? Curta a si mesmo, mas lembre-se, Jesus é bom. Tchau. Tchau.